Valéria! Tudo bem? Valéria! Valéria! Vitaminada! Valéria! Tudo bem? Tudo bem? Bem-vinda! Olha-me para isso! Não é? Vitaminada! Valéria, que linda! Senta aí, Valéria! Ai, João! Você me mata, João! Há tantos anos que eu conheço esta mulher! Você me mata, me ressuscita, me volta a matar, me mata outra vez! É maravilhoso! Esta relação já vem de muito tempo! Vocês querem explicar aqui... Disseste há pouco em off, Valéria, que o João foi dos primeiros a pegar em ti e a... É verdade! A Porta-mechera! O Joãozinho foi uma linda... Não! Eu comecei como bailarina aqui em Portugal, porque eu não conseguia furar o mercado com o sotaque, não é? E então, trabalhando juntos, muitas vezes! E o João sempre, sempre ele me tirava do corpo de baile e me colocava nos esquetes para falar coisas e foi assim também que... Sempre generoso, não é? É verdade! É verdade! Ela foi realmente a primeiríssima, né? Mas como é que tu vens... Como é que tu tomas a decisão de deixar o Brasil? Eras muito novinha também! Agora vou deixar, vou bater a porta do Brasil, vou para Portugal, vou para o Norte! É... Como é que foi essa decisão? Não! Eu sempre sou porque eu queria sair do país, na verdade! Era uma coisa que eu desde criança sabia que ia sair! E depois, quando eu tinha 21 anos, eu estava fazendo a faculdade de Educação Física, mas eu já era bailarina profissional, já integrava o corpo de baile de uma companhia lá em Minas! E aí, tinha um amigo que estava indo... Tu és de outro lugar? Minas Gerais! Minas Gerais! Tinha um amigo que estava indo para os Estados Unidos, e aí me surgiu um convite para fazer um trabalho no Líbano, e a minha mãe falou assim, não, se você for para o Líbano, encomenda o meu caixão! Estava na época da Guerra do Golfo, o Golfo Persico, aquela coisa toda, e aí eu falei, não, eu não vou para o Líbano, mas eu vou embora! Eu quero ir, quero ir, quero ir e vim! E aí viemos para Portugal, porque ele tinha uma amiga no Porto! Mas por que querias ir embora? Por que as pessoas viram embora? Porque o Brasil, que agora não está diferente, na altura, sempre o Brasil foi uma loucura! Era a inflação, e na verdade, assim, eu sou de Minas, e o mercado mesmo de trabalho artístico era em São Paulo, no Rio, mas eu tinha medo de ir para São Paulo sozinha, e não tinha medo de vir para a Europa, porque eu pensava, bom, se eu não conseguir trabalho na minha área, eu consigo algum outro trabalho, qualquer trabalho, mas eu sobrevivo! E no Brasil, se eu fosse para São Paulo, quer dizer, com um trabalho tipo de limpeza, alguma coisa assim, eu nunca sobreviveria, não é? E então eu vim com uma mochila cheia de sonhos nas costas, e na aventura total! E sonhos que se tornaram realidade! É verdade! Mas com muito trabalho, não é? Sim, com muito trabalho, mas eu sempre tive muito trabalho na minha área, eu nunca precisei trabalhar noutra área que não fosse artística, na verdade! Mas chegando ao Porto, só com uma pessoa assim, conhecida mais ou menos, como é que consegues? Não, quando nós chegamos no Porto, eu e esse meu amigo que também era bailarino, ele tinha uma amiga aqui em Portugal que não apareceu para buscar a gente no aeroporto! Tinha um combinado, mas não apareceu! Começou tudo bem! E começou assim! Nós pegamos as nossas mãos, e ele falou assim, e agora? Eu falei, agora vamos sair do aeroporto! E foi tipo... Brasileira despachada, menina! Olha, como podia fazer? Eu entrava no avião e voltava, eu ia, né? Cheguei, estou aqui, e então nós pegamos um autocarro e descemos no centro do Porto, já estava no fim de noite, fim de dia? Começando a noite, estava um show do Rui Veloso, na rua! Mega show, uma coisa enorme! E eu falei, nossa... Falei com um homem que eu nunca vi na minha vida, falei, olha, desculpa, quem é esse, né? Ele falou, esse é o Rui Veloso! E eu virei para o meu amigo e falei assim, nossa, a gente tem o Caetano e eles aqui tem o Rui! Veloso, né? E aí eu fiquei vendo assim, assistindo o show do Rui, era o Chico Fininho, Não Há Estrelas no Céu, o Anel de Brilhante, o Anel de... todo mundo sabe! Anel de Rubi! Anel de Rubi de Brilhante! E pronto, eu fiquei olhando aquela figura, né? Assim, a música do Rui, aquela voz de Frank Sinatra, aqueles oclinhos assim... E foi a minha porta de entrada para a música portuguesa! Eu comecei a descobrir a música portuguesa através do Rui Veloso! E agora, como eu estou fazendo um disco só com músicas do Rui... É incrível! E hoje em dia eu sou amiga dele, então eu acho isso assim, o máximo! As voltas que a vida dá, não é? Nunca imaginava, não é? De chegar aqui sem conhecer ninguém e hoje está acontecendo isso tudo! E como é que tu passas depois para os palcos enquanto bailarina? Então, aí nós chegamos lá, ficamos naquela, depois nós conseguimos achar um telefone, era orelhão na altura, eu cheguei nos anos... Cabine, cabine! Aquela cabine assim... Em 1990! Não tinha telemóvel ainda! Não! Só tinha RTP1 e RTP2! Imagina! Exatamente! E pronto! E aí nós conseguimos achar a menina, não é? Que é para casa onde a gente veio, fomos para casa e aí eu falei, no outro dia nós acordamos e nós pegamos um táxi! E eu falei com o cara, leva a gente para o lugar mais chique do Porto! No táxi? Num ginásio! E aí ele levou a gente para o Boa Vista! Claro! Chegou lá, tinha um ginásio, que tem ali a Rotunda, Brasília... Brasília, sabe o Centro Comercial Brasília? Com certeza que sai! Então, lá em cima, no sétimo andar... Olha a propaganda total! Tinha lá um ginásio chamado Gimino Arte! E aí eu fui lá! Bati lá, sem conhecer ninguém! Falei com a senhora, olha, estou chegando aqui! Eu sou professora de ginástica, que eu fazia lá, Educação Física no Brasil! Falei, estou chegando aqui e queria dar aula aqui no ginásio da senhora! Aí ela riu! Ela falou assim, ah, isso não é assim, minha querida! Nós temos os ginásios todos cheios! Falei, não, eu sei, mas eu posso dar uma aula aqui de graça? E aí... É preciso ter uma lata! Eu falei, eu posso dar uma aula aqui de graça? E se eu arrumar horários novos, a senhora abre? Ela falou, abro! Falei, então eu vou dar uma aula de graça aqui no sábado, tá bem? Ela falou, tá! Eu vou arrumar os alunos! Ela falou, tá! Aí... Eu tenho uma sobrinha pequenininha, que tudo que ela conta, ela fala assim, aí... Então, aí... Eu peguei, nós fizemos um cartazinho, aula de graça, danças brasileiras, ginástica, não sei o que... E fomos no Centro Comercial todo! E aí eu entrava nas lojas e dizia assim, Oi, tudo bem? Olha, eu vou dar uma aula de graça... Aí, sabe o que aconteceu? Aí... Apareceram trezentas e tal pessoas... E deu tumulto no ginásio! Eu abri nove turmas! O quê? Menina! Pronto! Aí... Tinha... Lá no subsolo, lá do Centro Comercial, tinha uma casa noturna que chamava Brasília Club. Aí... Nós fomos lá, eu e o outro bailarino, eu falei, olha, nós temos um show aqui e tal, podemos? Aí o cara falou, não tem vaga. Eu falei, ah, mas deixa eu dar um show aqui de graça, não sei o quê? De graça, de graça! Ele falou assim, tá bem. Eu falei, se eu conseguir, o senhor depois contrata a gente e tal. Ele, tá bem. Aí, eu chamei as minhas nove turmas dos meus alunos e falei, gente, vocês só aplaudem quando a gente entrar! Foi todo mundo! Não, isso eu tenho que fazer um parênteses, João, porque assim, eu sempre fui muito bem tratada aqui em Portugal. Já me adotaram logo. Eu sempre fiz muitos amigos e tudo que eu fiz aqui, as pessoas sempre apoiaram. Então, pra mim, foi um lugar tipo o Eldorado, sabe? Aí, entrou no restaurante e disse, eu faço moqueca de camarão de graça! Aí! Não! Eu enchi o restaurante com quatrocentos! É um espectáculo! A galera é maravilhosa! Eu vou ter que ir ali, tá bem? Ah, vai, vai, vai! Ah, você vai falar setecentos e sessenta aqui? É isso aí! É isso aí! Aplausos Aplausos Maravilhosa! Não, isto é preciso ter isto para além do talento e das capacidades, as pessoas precisam ter também essa coragem de chegar aos sítios e oferecer os seus desprestimos e dizer que eu sou capaz e quero uma tentativa. Isto também é preciso, é preciso ter o espírito aberto e disponível. Setecentos e tem o espírito aberto e disponível? Está com ele aberto e disponível? Aplausos Por que não? Aí! Temos a bandeira, a âncora, a roda de leme, o gancho, o diamante, o mapa e a arara. Escolhe um desses símbolos e aí, é isso aí! Acrescenta aos mil euros garantidos, acrescenta ou 250 euros, ou 500 euros, ou 750 euros, ou ainda um jackpot de 6.750 euros. Hoje vamos dar um jackpot, não sei porquê. Tive agora um esclava-pibas. Passou-me agora um esclava-pobas aqui e eu acho que hoje vamos dar um jackpot. Ora, tem que ligar o 760 20720. Não é preciso ligar muitas vezes, uma vez é o suficiente para ser vencedor do nosso grande prémio. 1000 euros prémio garantido e 6.750 euros de jackpot. Quem é que quer ganhar? Quem quer? Vocês já sabem que aqui podem querer, mas aqui o regulamento não permite ligação. Mas quem está desse lado, esteja onde estiver, na pastelaria, no centro comercial, no ginásio, à espera que a Valéria chegue para dar mais uma aula de graça. Hoje não, hoje são pagas e bem pagas. Querem Valéria? Pagam, não é? 760 20. 760 20. Atenção, 1000 euros são garantidos e 6.750 euros de jackpot. Uma só chamada é o suficiente. Olha, tem 8 minutos para fecharmos o nosso lava-pibas. Portanto, não se distraia, porque a Valéria tem de facto o dom de comunicar. E portanto, liga agora, que é para depois ficar. Temos ainda tanto para conversar. A sua passagem nela aqui pela SIC. Bem, é tanta coisa. 760 20 60 20. Boa sorte. Portanto, Valéria, aí deste aulas a toda a gente. De repente, já tinhas um monte de pessoas contigo no Porto, mas como é que tu saltas para a televisão? Então, essa dona Margarida, que eu adorei essa senhora, ela falou assim, ai Valéria, suas aulas são tão diferentes, vou arranjar uma coisa. E arranjou mesmo. Ela ligou para a RTP e eu tive uma rúbrica na RTP que era com aula de crianças. Eu dava aula com as crianças e não sei o que. E foi assim, comecei assim, dando aula de ginástica para crianças, num programa da RTP, numa rúbrica, naquele programa Bom Dia. E depois as coisas foram surgindo. Fui, comecei a trabalhar, não é? Como bailarina também. E depois fui fazer um cruzeiro. Era um navio russo onde conheci o Zé Arantes. Exato, o grande Zé Arantes. Grande Zé Arantes, coreógrafo. E depois comecei a trabalhar com o Zé Arantes em muitos programas de televisão. E aí eu fui bailarina durante muitos anos. Eu fui bailarina 14 anos. Não conseguia furar com o sotaque. Até que teve um dia em que eu fiz um casting para a novela, para a Ganância. Para a Ganância, exatamente. Que tinha um núcleo brasileiro, que era o Oscar Magrini. E aí falaram, não, precisamos de uma brasileira. E aí fui eu fazer o casting e fiquei. E quando eu estava fazendo essa novela, tinha uma cena, isso agradece a Helena Laureano, que tinha o realizador, era o Álvaro Furgulim, que era um até já falecido. Na novela tinha uma cena em que o elenco ia visitar um conde. E o meu personagem também ia. O meu personagem era mínimo, era uma coisinha assim, aparecia uma vez na vida, outra na morte. E então a Helena Laureano era a protagonista. E quando foi o ensaio, eu, muito tímida ainda, não sabia o que eu podia fazer. Eu não sabia até onde que eu podia ir. Não é que eu não conseguisse fazer, mas eu não sabia, não tinha noção, né? E então eu entrei, fiz assim, e esse realizador brasileiro falou assim, então, conterrânea, é só isso? Eu falei, ah, mas eu posso? Ele falou, pode. Ah, então me aguarde. Aí, já que eu posso, peraí. E aí eu lembro direitinho com a Helena. Já uma cena de graça. É, exatamente. Eu posso fazer só uma aqui de graça pra mostrar, né? Aí, eu falei assim com a Helena Laureano. Helena, vou soltar a franga. E ela falou assim, solta, solta, solta. Eu falei, mas eu vou te abafar. E ela falou assim, abafa, abafa. Ah, você já é protagonista mesmo, né? Ela falou assim, é, não, vai, faz, faz. E aí eu fiz mesmo, fiz uma cena super engraçada, arrebentei com a festa toda e não sei o quê. E aí, com essa cena, me chamaram pra fazer o Não ao Pai. E aí já era um personagem de... que também era pra entrar só duas vezes por semana. Com o grande camás costa, né? Exatamente. Estamos a ver alguma coisa. Mas aí... Ah, eu lembro-me também disso. Cadê? Tá mostrando? Sim. Ah, pois é. Tens saudades disto, Valéria, quando olhas festas e imagens, dá-te saudades. Eu acho graça, Vê. Saudades, saudades, quer dizer, eu vivi bem, né? Ah, isso já foi nas cenas de um casamento. Sim, já é 2008. Não és muito saudista, é? Eu acho que eu vivi bem, mas eu estou gostando muito do meu momento agora, artístico. É? Mas tens estado um bocadinho afastada da televisão, não tens? É. Agora fazes parte desta novela. É. Mas tens estado um bocadinho afastada. É, eu tive muito tempo só no teatro, porque chegou um momento em que, olha, levanta-te e ri. Isso foi muito difícil de fazer, stand-up comedy. Isso não é pra qualquer pessoa. Pois é. Eu acho que é difícil de fazer. É preciso uma fibra especial, né? É porque você tem a obrigação de fazer as pessoas rirem, né? O meu medo era, imagina ninguém rir e dar aquelas aplausos assim, ah, sabe aquela coisa? Ah, ah, ah. É. Tinha horror disso. Bem difícil, claro. Isso já foi uma areia alta. E este desafio da novela? Do espelho d'água? Então, a novela está sendo, assim, tinha muito tempo que eu não fazia esse registro, assim, de novela, né? Eu fiz muita comédia. E está sendo muito intenso e engraçado, porque tem recebido milhares, assim, de mensagens do Facebook, porque é um personagem que fala sobre a solidão, né? Que são as mulheres que estão a chegar aos 50, que não casaram e não tiveram filho. É o personagem da Renata. É uma mulher que está desesperada atrás do amor. E acho que uma pessoa, quando está, aí está mostrando a cena da novela, ela se envolve com um homem casado. Ou seja, uma pessoa que está desesperada atrás do amor fica muito pouco seletiva. e acho que esse é... A pessoa começa a fazer, aliás, até coisas que não concorda, mas porque está desesperada. Desespero é tal, né? É. E então é engraçado como esse personagem está tendo uma repercussão muito maior do que eu pensava junto das mulheres. O que é que te dizem? O que é que te escrevem? Me dizem... Partilham as histórias? Exato. Mandam mensagens a dizerem, ah, eu estou desesperada, eu também não casei, queria muito ter um filho. O que é que vai acontecer com a Renata? Exato. Exato. Vamos ficar à espera de saber o que é que vai acontecer com a Renata, tem que ir acompanhando a novela. A Valéria Carvalho continua linda e já tem um filho. Grande, conhecido deste tamanho. João, não é? João Pedro. João, tens uma mãe linda. Um grande abraço para ti. Valéria, o nosso tempo chegou ao fim, mas a duvida... Que isso? Agora que eu ia contar. Aí! Aí! Agora vai começar! Aí vai voltar outro dia, tá? Ah, eu vou voltar, mas antes de acabar eu tenho que dizer que dia 25 de julho, gente, 25 de julho, eu tô na Madeira, na Semana do Mar, no Dia do Jás, vou fazer o espetáculo Rui Veloso em Bossa Nova, tô esperando vocês, e que meu disco, tenho que contar isso, vai sair dia 22 de novembro, tá na FENAC. Músicas do Rui em Bossa Nova, gente. Tem que ficar cantando. Tem que vir. Tem que vir cantar. Acabou? Acabou. Ah, mas eu não quero. Valéria Carvalho, minha gente! Valéria! Valéria! Vale tudo! Valéria! Vale tudo! Valéria! Um beijinho, Valéria! Obrigadíssima! Muito obrigada! Obrigada!